Partiu mais uma trocação agora O cara é nível 10 Eu sou nível 5, mas tá tranquilo, bora Vai ficar plantado aí, mano, bem em cima Mesma regra daquela hora Vou ir aqui Vou pegar aqui tranquilo agora Ciente do que eu tô fazendo Vou pegar 12 agora O maluquinho não quer vir em cima não, mano Acho que ele não tá muito afim de vir em cima não Tá indo pra cima do fuzil, ó Todos os movimentos dele eu observo Entender Vou ficar aqui esperando o candanguinho Bora, filhinho, brota Brota aí Vai ficar guardando o caixão pra cima Caraca, só tem um carro aqui, cara Incrível Vou pegar essa lata velha aqui mesmo Bora, partiu E aí Está indo, né? Não tenность Para de cara 2 Começou agora, estou sem pressa, lembrando que o rapaz aí é nível 10 e eu sou nível 5, quer dizer, o nível dele é bem superior, mas a técnica dele parece novato, sem pressa, não gosto de assustar os canais, não gosto de assustar né, vou assustar? Não. Botar terror? Ah, vou, às vezes. Isso é bom botar um terror psicológico. Abandonei aquele carro ali, que ele é muito ruim. Gosto de carro mais esportivo, entendeu? Faz o meu gênero. Hum, Golzinho Mil, olha que é o Golzinho Mil, que bonito, hein? Dourado, dirigiu um dourado, ó, banco, ó, esportivo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.